Fala galera, olha, estou honrado de estar aqui com hoje, comigo aqui, a Camila Farane, estou aqui no nosso encontro de Mastermind, meu grupo de alta performance, alguns empresários que se reúnem, eu sempre trago pessoas incríveis para inspirar eles, porque eu tenho esse propósito de ajudar você que é dono de uma pequena média empresa a fazer a coisa acontecer, você empreender nesse Brasil é um desafio grande, né Camila? E enfim, a Camila que é do Shark Tank, com certeza você conhece, é uma grande investidora. Camila, já que você está aqui comigo e gentilmente você deu o seu tempo para mandar uma mensagem, eu tenho uma pergunta assim, você que tem tantas startups no portfólio, empreendeu, enfim, construiu várias empresas, para um pequeno empreendedor, para uma pequena empreendedora, sabe? Qual que é a grande mensagem que você dá para que essa pessoa possa fazer a empresa crescer, possa ter lucro, cliente satisfeito, o que é o grande aprendizado que você tem na sua trajetória que você pode levar para essa galera? Assim, sem dúvida nenhuma, quando você fala de um negócio, seja ele de tecnologia, né, eu sou investidora via de regra na área de tecnologia, eu tenho alguns investimentos nos meus negócios em alimentação e em educação, né, vamos dizer assim, da economia real. Mas no mercado da tecnologia, né, quando você fala de crescimento, no mercado geral de uma seta, quando você fala de crescimento, eu acho que antes de você pensar no crescimento, você tem que pensar se a sua empresa está preparada para crescer, né? Você entender se realmente, assim, você precisa de capital externo ou se você consegue crescer organicamente. São dois caminhos, né? Tem muita gente que chega para mim e fala, poxa, mas eu preciso de investimento. Mas eu falo, mas por que você precisa de investimento? Porque às vezes, no final das contas, é a primeira dica que eu dou, tenha muito bem a gestão do teu fluxo de caixa. Porque uma das coisas que pode impedir o seu crescimento ou fazer com que você cresça de uma forma errada é você não conseguir gerir o seu fluxo de caixa. Inclusive, quando você recebe investimento precocemente, você muitas vezes, você não sabe o que você vai fazer com aquele capital e você escala de uma forma errada. Pode ser que você consiga, que você acabe com tudo. Então, é uma coisa que é importante é entender o porquê que você antes precisa do investimento e como que você vai crescer. Se você vai crescer organicamente, se você vai crescer... Não, eu não cresço organicamente, eu vou ter uma injeção de capital de um investidor, de um fundo. Não, eu vou procurar subvenção. Não, eu vou procurar linhas de crédito de capital de giro. Então, são caminhos, né? É claro que a gente vive um momento desafiador no Brasil, sem dúvida nenhuma, mas a gente vive um momento de muita oportunidade também, onde as dores estão mais expostas. Então, as dores mais expostas, muitas vezes, elas levam a bons empreendedores acharem problemas. Então, eu acho que antes da gente analisar a questão do custo Brasil, é fazer realmente essa gestão do fluxo de caixa e entender para onde você pode crescer. Outra coisa importante, analise sempre seus indicadores de desempenho. Quais são os seus principais indicadores de desempenho? Os números da empresa, né? Os números da empresa. Cada empresa tem os seus indicadores, mas é importante você entender quais são os indicadores principais que você precisa analisar. Tem empresa que não analisa só números, analisa nível de satisfação de colaboradores, analisa nível de satisfação de clientes. Então, estabeleça os seus indicadores, mas meça eles. Acompanha, né? Acompanha, né? Camila, e você que investe em tantas startups, quais as características do empreendedor e da empreendedora de sucesso? Olha, primeiro, o investidor, ele se apaixona por três coisas. Primeiro, é o modelo de negócio. Sem dúvida nenhuma, depois é o empreendedor ou a empreendedora. E terceiro, é realmente estratégia de crescimento barra para quem você vai vender. Mas eu posso dizer que eu posso pegar esses três todos, assim, todos os bons investidores antes, eles investem em gente. E para você investir em gente, o primeiro de tudo é você entender se aquele fundador, aquele empreendedor, ele tem boas pessoas no time, de uma certa forma, né? De uma certa forma complementares, então com outras habilidades, com outros track records, que efetivamente estão alinhados em cima de um objetivo em comum. Primeiro de tudo. Depois disso, quando você fala, quando a gente olha a figura do empreendedor, eu gosto muito de empreendedores e empreendedoras que já tenham tido vivência, vamos dizer assim, no mundo real, né? Vamos dizer assim, já tenha histórias aí, experiências, mas já tenham tido fracassos, inclusive, porque o fracasso te dá humildade e a humildade, ela te dá o reconhecimento de que você precisa cada vez mais aprender. Tem uma particularidade que eu gosto bastante também, que é o empreendedor e empreendedora coachable, né? É aquele que consegue ouvir, né? Isso não quer dizer, porque eu como investidor e todos os bons investidores que eu conheço, assim, a gente não sabe tudo, né? Não tem como saber tudo, acho que ninguém sabe tudo, né? Mas muitas vezes a gente imprime ali um conhecimento que a gente adquiriu ao longo aí de anos, né? E quando esse empreendedor ele tem a capacidade de escutar, a capacidade de filtrar e implementar o que ele julgar que é necessário, mas ele demonstrar que ele realmente, ele conseguiu te ouvir em alguns aspectos, isso é muito importante, porque ele mostra que ele consegue ter a visão compartilhada, ele consegue ouvir a opinião alheia e isso não funciona só para o investidor, isso funciona para toda a equipe. Legal, então ter uma equipe preparada, né? E ter essa característica de, essa humildade para aprender, né? Você se desenvolver. E Camila, eu acho que fazer uma empresa crescer é muito sobre pessoas, né? Sobre clientes, sobre tocar equipe e eu acredito que isso tem tudo a ver com liderança, né? Qual que é a grande mensagem sobre liderança para que esses donos, essas donas de empresas possam liderar melhor as suas equipes, assim, algo prático para eles? Então, a liderança, para mim, liderança é exemplo, né? Então, sem dúvida, a liderança, ela, primeiro líder, o líder, ele não é colocado lá, né? O líder, o líder colocam ele lá. Então, o exemplo, ele gera muito isso, né? Dê o exemplo. Seja um bom seguidor de exemplo, mas também dê o exemplo, porque se você dá o exemplo, você mostra que você tem minimamente empatia, mas você mostra que você tem respeito, tanto por você, quanto pelo outro, quanto pela companhia, né? O segundo aspecto da liderança, que sem dúvida nenhuma, é você ter humildade. Eu posso dizer que grandes líderes hoje, que eu conheço, e liderança não tem a ver com sucesso, né? Assim, não tem a ver com o tamanho do cheque, mas conheço muitos líderes bem-sucedidos que são líderes, antes de tudo, de gente, mas são líderes, antes de tudo, de humildade. Você nem diz, você fala, puxa, mas eu não acredito. Então, é você conseguir ter um olhar para o outro sensível. Isso não tem a ver com o fato de mulher ou homem. Às vezes a pessoa fala, ah, não, mas a coisa, isso não existe. É você conseguir entender, conseguir olhar e entender aquele ser humano, você tem uma visão mais holística de você entender que aquele ser humano faz parte de algo muito maior. E aí você, muitas vezes, consegue ter a tão falada empatia que é você conseguir se colocar no lugar do outro. E para a gente fechar, Camila, um tema que a gente trabalha muito e escuta muito por aí é cultura, né? Você acha que isso de cultura faz diferença mesmo no dia a dia na empresa? Eu acho que, assim, você tem uma ligação muito forte entre cultura e liderança, né? Assim, a cultura, sem dúvida nenhuma, ela é... a forma como se coloca é sempre top-down, né? Assim, você... Então, se você é um bom líder, se você dá um exemplo, isso se torna uma cultura no seu negócio. Mas a cultura, ela só se torna quando você pratica ela repetidas vezes, né? Então, antes você tem que ter um olhar muito mais crítico para você enquanto líder, o que você está fazendo para você não gerar uma cultura que você não gosta, né? Porque a cultura é reflexo daquilo que você ensina, que você pratica no dia a dia, né? Então, se você tem uma cultura de enxugar custos, pratique isso no dia a dia, né? Se você tem uma cultura, efetivamente, de ter um olhar mais empático para o ser humano, para o colaborador, pratique isso no dia a dia. Ah, isso não quer dizer que você vai conseguir aí ter 100%, porque, afinal de contas, assim, em alguns momentos a gente... Mas no final das contas, assim, a gente é o somatório desse meio que a gente vive e a gente consegue imprimir isso para você, sem dúvida nenhuma cultura, reflexo disso tudo. Quer dizer, seja o exemplo daquilo que você espera do time, né? E eu compartilho, eu gosto muito de uma frase que eu acredito muito, que é assim, a empresa é reflexo dos seus donos, né? Então, isso faz toda a diferença. Camila, muitíssimo obrigado por estar aqui comigo, por ter trazido tantas reflexões importantes para que a gente possa cumprir melhor o nosso papel de empreendedores, né? Pagar impostos, oferecer bons produtos, bons serviços, contribuir para esse país ser cada vez melhor. Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui comigo, no meu canal aqui, com esse conteúdo incrível. E, né, vamos acelerar cada vez mais as nossas empresas. Obrigado, viu, Camila? Marcos, eu que agradeço, assim, e parabéns pelo trabalho, assim, que vocês fazem, que você tem feito, assim, para poder realmente alavancar os empreendedores, alavancar as empreendedoras e principalmente o nosso país, assim, a gente sem dúvida nenhuma precisa de cada vez mais exemplos como você. Eu que me sinto muito orgulhosa de estar aqui na sua casa. Obrigada, gente, um beijo para vocês e muito sucesso. Obrigado, vamos que vamos, vamos acelerar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto